Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal do Tartar. Se você não me conhece, meu nome é Tartar, sou DJ, produtor musical profissional há 10 anos e trabalho no setor de eventos há mais de 17. E trago aqui no meu canal sempre dicas, novidades, músicas, sets, dicas de carreira e um pouco do meu trabalho também, além da música, que é na gestão de carreira de novos artistas com a minha mentoria individual. Se tiver interesse e mais curiosidade, chama nas redes sociais aqui, que eu te explico melhor. Siga meu canal, curta o vídeo, deixe seu comentário e o seu comentário pode ser a dúvida de alguma pessoa, posso responder ensinando ou dando a resposta em outro vídeo. Muito obrigado por estar presente aqui e acompanhando o conteúdo. O tema de hoje é muito legal. Aliás, não, não é legal. O tema de hoje é muito comum. E o que eu quero falar é sobre insegurança. O tema não é legal, ele é comum. Desculpa, eu expressei mal. A insegurança, ela é um sentimento muito presente na vida de todo mundo, certo? Mas na vida de um produtor e de um DJ, que realmente sente isso aqui, bater aqui no peito com a minha gente, é muito mais forte, aflorado. A gente nunca sabe se tá bom ou tá ruim, precisa de muitas provações na vida real, provas sociais pra gente sentir que tá elevando o nível, que tá no caminho certo. E às vezes a gente depende de provações de pessoas que não tão sabendo que é enxergar, que só dependem da provação daquela pessoa e a gente não consegue mostrar pra pessoa. Ou ela é inacessível, ou a gente acaba se criando bloqueios pra criar essa inacessibilidade com a pessoa que vai dar a nossa provação. Eu falo por experiência própria, eu passo por isso frequentemente. Eu sempre tenho alguém, no período da minha carreira, que eu necessito que me aprove, direta ou indiretamente, para que eu continue evoluindo. Não deveria ser assim, mas a gente vive com inseguranças, ansiedade, tudo mais. Quero falar pra vocês, a primeira coisa de tudo que eu aprendi nesses dez anos de agricultura, é que nunca vai tá bom. Sempre tem algo a melhorar e a música é infinita. Então, quer dizer, esse é um ponto que se a gente só parou pra pensar, que nunca vai ficar perfeito, a gente já dá uma segurada na insegurança. Por quê? Sempre tem algo pra melhorar, mas eu consigo fazer o meu melhor com o que eu tenho, com o meu fone, com o meu software, com o meu computador, com o meu estúdio, com o meu setup. É o que eu tenho de melhor entregar com as ferramentas que eu tenho na mão? Sim, ok. Então, você está no melhor nível possível neste momento. O que falta? Falta estudar? Falta melhorar o computador? Falta comprar um outro equipamento? Falta mudar o seu estúdio? Aí você vai entendendo o que falta e até quando, conforme a tua necessidade e também liberdade financeira, você vai melhorando o que falta para elevar o nível. E só desse fato você já vai se automaticamente deixando sua insegurança de lado, porque você sabe onde você pode chegar com o que você tem. E se para chegar no outro nível tem que mudar algo, quando muda você muda e tem que também elevar o nível, senão aí sua insegurança fica maior ainda. Por isso que tem que tomar muito cuidado quando você vai comprar o próximo equipamento, para tocar, para produzir, achando que aquilo é o problema. Porque entenda qual é o problema, qual é a sua dor, qual é o que está te afligindo naquele momento. Esse é um ponto. Segundo ponto, sempre tem alguém como referência que você tenha proximidade, intimidade, para essa pessoa ser a sua pessoa de confiança, para você ouvir de fato o que essa pessoa fala e acatar. Por exemplo, nada adianta a gente fazer uma música e mandar para 20 amigos que nenhum deles produz ou lança ou toca. E acho que todo mundo vai dizer que sonzeira, que animal, caralho, pensa tu tocando lá no clube e tal. Mas esse cara, ele é teu amigo, ele não é produtor técnico, ele não vai te dar um feedback técnico, um amigo de quem é ouvir set. Eles estão pelo gosto, pelo gosto pessoal, pelo gosto do momento. E eles vão sempre puxar para o teu lado. Amigos são assim, opa, que nem tu vai tocar num lugar, tu podes achar o pior set do que tu fez na tua vida. A pessoa vai te complementar no final do teu set e vai dizer que foi animal, tu sabe que tu não entregou algo meio bom. Já aconteceu comigo várias vezes. E essa pessoa vem com esse feedback e tu sabe, puta, não foi, foi uma merda. Quando eu entendi isso, cara, eu tenho que ter uma pessoa ou algum método que eu tire esse bloqueio de mim. Eu entendo aqui, se tá bom ou tá ruim, é por esse ponto aqui. Eu entendi que a melhor forma como produtor é lançando as suas músicas em gravadoras que eu não tenho nenhum conhecimento, nenhuma afinidade. Por exemplo, a afinidade é nenhuma abertura. Por exemplo, se eu fiz uma música, mandei para uma gravadora que não me conhece, que não é da minha cidade, não é do meu país, nem o dono da gravadora me conhece. O cara gostou da música e vai lançar. Se ele, dono da gravadora, gostou e lançou, ele é um curador, ele tá dando feedback final. Então, quer dizer, pra ele a música tá boa. Se pra mim eu tive coragem de mandar pro cara, naquele momento, é aquela música que eu consigo fazer, a música tá boa, o cara tocou e lançou. Passou por uma curadoria. Então, essa pessoa que tem que definir final se a música tá boa ou ruim, vai mandar pra alguém tocar. Ah, se alguém toca a tua música, eu por muito tempo, eu tive suporte de grandes nomes no mundo e eu não tocava a minha própria música. Quando eu conheci o Hitchhout em 2016, eu agradeci os suportes que ele me dava e ele falou, você toca a sua música, você sabe o nome, os dias, os sets, os lugares que eu toquei a tua música. E você toca onde a sua? E eu nunca tinha tocado a música que ele tocava. E ele falou, se eu toco a sua música, por que você não toca? Você não confia na sua música pra eu não toco mais. Aí foi quando eu entendi, puta, mano, se eu não toco a minha música, cara, como é que eu vou querer que as pessoas valorizem o meu trabalho? Certo? Por isso que todo mundo, fica mais uma dica aqui, todo mundo que vocês conhecem, em algum momento, frisou na mente de vocês uma música em específico. Todos os artistas trabalharam e tocaram muito aquela música pra entrar na tua cabeça e você se tornar fã do cara. Ou não gostaram, a gente sabe, temos dois do lado, né? O cara frisa tanto que o cara não gosta, o cara gosta pra caralho, isso é a lei da vida. Então, a insegurança, até vai demorar mais, esse vídeo vai ser um pouco mais comprido, mas olha a pena. A insegurança, no final disso tudo, ela é um ponto que atrapalha. Então, analise todos esses pontos que eu falei pra vocês, busque uma pessoa de confiança, pegue o feedback dessa pessoa, se tá bom, aí tu leve pra frente. Lança as tuas músicas nesse momento, é o que eu consigo entregar nesse momento. Porque se você parar pra analisar todo o trabalho do DJ de verdade, do produtor de verdade, do começo da carreira até o momento atual, até o ano de agora, todo ele tem um começo e um meio. Todo mundo fez uma música mediana pra melhor, todo ele tem uma pesquisa musical mediana pra melhor, todo ele melhorou a técnica pra melhor, todo ele evoluiu o estúdio pra melhor, todo ele que é de verdade, que é do músico, produtor, DJ, que faz por amor, tem um começo, um meio, e ninguém quer o fim, e eu espero que não tenha, por enquanto não seja de ninguém, mas todo mundo tem. Se parar pra ouvir as minhas músicas de 2014 e de agora, tem uma evolução, vai ser no começo. Se eu não lanço em 2014 e eu ia ficar esperando até agora, ainda não acho minhas músicas boas, não tinha lançado nada, não tinha suporte, não tava fazendo vídeo pra vocês, ensinando meus alunos e tendo alunos com que é esse sucesso. Então, entendam que a segurança, ela atrapalha, ela é importante pra gente sempre se policiar e aprender mais, mas ela atrapalha se a gente já tá num momento que tem que botar os próximos passos de adiante. A dica era essa, se você gostou do conteúdo, siga meu canal, compartilhe seus vídeos com seus amigos, deixe seus comentários, deixe seu like, me siga nas redes sociais e espero rever vocês ou aqui no YouTube em mais uma aula, aqui nas redes sociais ou em uma pista aí pelo mundo. Muito obrigado, até a próxima. Tchau!